Salam Aleikou, canal clandestino channel, é salam aleikou, né, olha a noiz, gente, eu tô todo branco, ó, aqui o negócio, essa parada aqui é o seguinte, ó, que funciona assim, ó, você joga aqui pra um lado e cobra o rosto assim, ó, por quê? Isso aqui tá quente pra caramba, e eu fiz o teste, né, que eu comprei a, não, a Dindinha comprou, né, a roupa toda, né, olha aí, ó, da cabeça até os pés, né, tamo aqui no meio do deserto, praticamente aqui tá no meio do deserto, temperatura altíssima, né, muito, mas muito alta, Ah, tô mostrando pra vocês aí, ó, tipo, cara, não tem nada aqui, ou melhor, não tem nada, tem as, a, as empresas petrolíferas, né, se vai dar pra vocês irem, olha lá, ó, Tem outra ali que tá funcionando ali, ó, Olha lá, ó, Ah, é no meio do deserto de Bahrein, né, E eu até, até então, achava que isso aqui fosse, já falei, eu falei em outros vídeos aí também, né, ela também explicou, que fosse pra religioso, né, e realmente, eu tava, ó, de short, ó, pra vocês verem aqui, né, cadê? Eu não tô vendo, tá, tá tudo embaçado aí, tava de short aí, camiseta, né, e, tipo, o coco tava torrando, né, torrando debaixo do sol quente, aí eu coloquei o negócio, né, tipo, já a cabeça se sente protegida, quando você coloca isso daqui, ó, essa roupa branca aqui, muda completo, tipo assim, eu tô debaixo do sol quente, tá rachando, né, tô no meio do deserto, no meio do deserto, e, tipo, Normalzão, tipo, você não sente o, 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 o forte, né, sei lá, os raios do sol, não sente aquele, aquele calor doido, igual eu tava sentindo com a, sem essa roupa, né, tipo, sei lá, né, muda completamente, né, e o que eu achei legal foi, ah, 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 o pessoal que eles, quando eles, eles sabem que eu sou estrangeiro, né, obviamente, né, vê, A gente tava em turistar, né, tem aquela árvore lá, que a gente filmou, né, cadê, aquela lá, ó, e eles têm um respeito pra caramba, assim, principalmente, que eles tão vendo que eu tô usando a roupa deles, né, e, pô, os caras ficam super, assim, um respeito do caramba, né, porque, tipo, eles são um, tipo, que meio que apreciando, né, O meu respeito pela cultura deles, né, porque aqui é normal, né, eles vê vários, assim, na rua, né, então, é, e o vestidão branco aqui é uma comodidade danada, né, é só tirar a calça, a bermuda lá de baixo, tirar o resto, né, e deixar tudo livre, né, Mas, é, gostei pra caramba, me sentindo super bem, tipo, tem lugares que a gente vai conhecer, que a gente não se sente bem, né, aqui eu tô me sentindo Em casa, né, Ah lá, Direto do deserto de Baharengues, Direto do deserto de Baharengues, Baharengues, falam do jeito, Não, eu tô explicando aqui no vídeo, aqui, que eu tô com as bolas fresquinhas, E a diferença, ah, de sentir sem, igual você tá aí sem nada, e com, né, tipo, Igual a baia, a baia também, aquele vestido preto, que as pessoas chamam de burca, aquilo não é burca, aquilo é a baia, ela protege a gente, você viu que quando eu tava com véu, isso aqui meu tava todo protegido, Ah, e agora não, agora eu tô sentindo o calor, é, não, eu tô aqui já, já tem um tempinho já que eu tô filmando aqui, tipo, normal, não passa, né, não, Exatamente. Mas muito interessante, achei muito interessante mesmo, bem legal. Agora, aqui pra dentro aqui, eu vi que a gente não pode parar pra filmar, cadê você, não tô te vendo, ela tava te cobrando, A gente não pode parar pra filmar por causa dos poços, né, cheio de poços de petróleo, então, é polícia pra todo lado, eles acham que, o cara quer... É, não é seguro, né, não é seguro nem pra gente, e nem pra eles, porque eles não sabem, é, que se a gente é alguém que vai jogar uma bomba, um atentado, alguma coisa assim, whatever, É, mesmo se fosse, a gente não entraria, porém, é até mesmo uma segurança pra gente. Pra gente também. É, pra gente, porque você pode ver que esses canos todinhos aqui, tem tanto gás... Gás que petróleo. E petróleo, tem os dois. É tubulação, espanha, mas depois vocês vão ver nos outros dias de quem tá fazendo aí, é tubulação pra tudo quanto é lado, é poço pra tudo quanto é lado, não. Exatamente. E a gente vê que ia achar, pra comprar uns dois, uns dois já dá. Uns dois já dá, né? Já dá pra começar, já dá? É, faz o seguinte, você fica com um e-mail, eu fico com meio, pra mim já tá... Meio posto pra cada um já tá tranquilo. A gente pega só um, só um postinho de petróleo já tá tranquilo, né? Tranquilo, é. A gente faz o seguinte, um pro... Vai lá pro cá, você tá vermelho, né? Já tá ficando vermelho lá do sol. Ele não fica! Ele não fica! Tô em casa, mulher! Tô em casa! Ele falou que voltou pra casa, ele não fica. Voltou pra casa. Eu não aguento, eu não aguento. Ó o sol, ó o céu, né? Não tem uma nuvem, né? Apesar pra lá, tem umazinha lá, mas... Mas é porque você trouxe. Tu tá da Inglaterra. Mas, não, é tranquilo, é normal. É assim. Pensa, pensa, não acabou com as bolas frescas. Eu tô te falando. Eu não vou falar, porque você não pode falar. E aqui, o que que eu... Não, não. Não pode. Deixa quieto, deixa quieto. Eu vou deixar quieto. Bom, vamos lá, vamos andar mais um pouquinho? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Deixa o carro ligado ali, que pra mim ela já vai... Esfriando. Esfriando, né? Vai lá. E não é... Não é Hilux! Não é Hiluxinha! É Sequoia! 5.7 gasolina, eu viro um bicho! Ela viu as fotos, o povo falando... Eu viro um bicho! O povo falando, ah, é Hilux, não é Hilux, não. Que Hilux, o quê? É Sequoia! Sequoia. A nova aquisição... Do Klan Klan. Do Klan Klan. Exatamente. Tô passando pra ele de papel mesmo. É sério! É sério, a minha palavra... É ela que tá falando, hein? É a minha palavra, ele sabe disso. É ela que tá falando. A minha palavra precisa de papel. Ali tem uma modelo ali, o que que é? São modelos. São modelos, né? Modelos. É. Aí, a placa saudita. Placa saudita. Sequoia! Sequoia! Aqui, 5.7... V8! 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 Bora lá pra dentro, que senão você vai ficar preto aqui debaixo. Aqui, ó. Não fica não? Não fica não? Bom, acho que eu posso até encerrar isso daqui, né? Pode. Posso, posso? Olha lá. Bianca clandestina. Diretamente de Baharém. Do deserto de Baharém. Vão lá olhar os nossos poços de petróleo, porque nós é pica. Só quem é pica. Que boadíssimo! É poço de petróleo. Beijo na bunda, galera. Beijo na bunda, no coração de vocês. Até a próxima. Ficou! Tá fresquinho aqui. Tô falando.